Atenção já galera! Pega a visão Ao som do podcast 007 Do DJ Marquinhos do Jaca É putaria do começo até o final E as cretina vão suar pepeca DJ Marquinhos do Jaca É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico As cretina fica tudo maluquinha Ao som do podcast elas vão descer Elas vão descer a verra Chapada de balão Vamos que vamos, pega a visão Nas partes da zona norte Desde menor ele vem fazendo a diferença E com seu jeito humilde de ser Ele vai conquistando a cada um que o escuta Produções diferenciadas E feita com muita dedicação Sempre fazendo elas ficarem molhadinhas Seu monstro Menor é habilitado pra fazer o que faz, tá ligado? Bigoginho fininho, cabelinho na égua Casca grossa, black block Faixa preta É dele que o mano gosta DJ oficial do baile do Jaca Quem peitou ele correu DJ Marquinhos do Jacaré Escuta aí, se liga aí Esse aqui é o podcast 007 Fé pra isso Fé 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 Olha aí, olha o Marquinhos do Jacaré Caberinho na voz Podcast 007 naquele pique, né? Tem que respeitar o moleque mafioso, tá maluco? O moleque tá aí na lente frente do baile do Jaca É respeito menor De ponta a ponta vai nas putaria naquele pique Vagabundo tem que respeitar, porra Respeita Marquinhos do Jacaré tá aí, porra Tocando só as bravas com ela, tá ligado? É o baile do Jaca Do Jaca Do Jaca Fé 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 Então é isso, tá? Avisa aí, DJ Marquinhos tá aí naquele pique Gostãozão na azeite Passarada, né? O creme rola 007 Tá na pista parando tudo De ponta a ponta A DJ Marquinhos, ô Não adianta De Janeiro a Decembro Vagabundo vai ter que ouvir falar de nós Eles querendo ou não, porra Marquinhos tá aí na lente frente Fé 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 Sejam bem-vindos ao Baile O SACA Valeu, valeu, tá aí, tá aí, tá aí Mais um podcast É você que ficou aguardando pra caralho Tá aí Esse é o podcast 007 DJ Marquinhos do Jaca Tá aí Esse é o podcast que vai parar a porra toda Esse é o melhor A tudo que rola no Baile do Jacaré É você que curte o Baile do Jacaré Toda sexta-feira no Baile de Paris Todo sábado no Baile da Praça Tudo isso com a música do DJ Marquinhos do Jaca Valeu? Vamo que vamo Seu podcast 007 Vambora Vambora Olha só Afasta tudo que tiver perto de você E a partir de agora O couro vai comer O couro vai comer Então vem Seu podcast É 007 Vai começar DJ Marquinhos do Jaca Vem! Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Piroque me mete nessa buceta, porra Vem patrão, vem, mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapor, vem, mete forte No radinho, vem, mete forte Tem, 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 tem Seu post de QG07, vamo Mete, mete, mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapor, vem, mete forte No radinho, vem, mete forte Bota na minha pulcetinha Bota na minha pulcetinha Bota na minha pulcetinha Tem, tem Alô meninas Ela abrotou aqui no jaca Vamos dar prazer pra ela Tapa na capa, na capa, na capa, na capa, na capa, na cara Puxão de cabelo, tu tapa na bunda dela Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai Até o chão, vai até o chão A mulher que subir não tem disposição Então vai, até o chão, vai até o chão A mulher que subir não tem disposição, então desce Então vai, 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 Marquem Então vai Maken, então vai Maken Então vai Maken, com as, com as xequinhas dela Então vai Maken, com as xequinhas dela Vou com medo, com medo, comer o com que é xequinhas dela copsвет shadow em fluidona Cepesado em fluidona Toma também, toma também Toma também 거�pitulona Cepesado em fluidona Hoje cai pro jacaré E mostra do que tu é capaz Hoje cai pro jacaré Hoje cai pro jacaré Hoje cai pro jacaré Hoje cai pro jacaré E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho Sentando a pica, mulher Pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho Roteu o chão, vai! No pique do rumo, você fica louco E ele joga o mochinho nessa boca Chegou na minha teta, docinho, meu bem Os crias querem te comer também No pique do rumo, você fica louco E ele joga o mochinho nessa boca Chegou na minha teta, docinho, meu bem Os crias querem te comer também Ela sabe de que marquinhos não presta Aqui no jacaré tem goleção de xereca Mesmo assim, ela volta Faz de tudo pra sentar na peroca Sentando a pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho Sentando a pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho É mais simplista o que você imagina Não se intimida Porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que já fez Agora senta e contrai O mais difícil que já fez Agora senta e contrai O mais difícil que já fez Agora senta e contrai Hoje cai no jacaré E mostra do que tu é capaz Hoje cai no jacaré E mostra do que tu é capaz Sentando a pica, mulher Vai que tá gostosinho Até o chão E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho Sentando a pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, bem fininho Esse é o podcast 107 É tudo que rola no baile do jaca Vem Mandar os homens rapaziada do jacaré Alô geral do fundal Alô geral da F1, valeu Valeu geral do azul Alô geral da fazenda Tamo junto aí, valeu Alô geral de Paris Valeu geral do pontilhão Também tamo junto, valeu Valeu geral da praça, da concó Geral da Guarani, valeu Melhor geral da Jamaica Alô geral do Paraguai também Vambora Melhor rapaziada do Manguinha aí também, valeu Alô geral do Mandela Geral da Mangueira também aí, valeu Melhor geral do Tuiti Valeu geral de triagem, valeu Tamo junto aí também Nós vamos pra geral de São Gonçalo Líderói Geral do Viradouro Geral lá do Morro da Grota Valeu tamo juntão aí também Esse é o pique É o podcast 007 É tudo que rola no baile do jacaré Só putaria Só os melhores, vem Reboa aí, amiga Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E aí E aí E aí E o Macrioto, saca! Bolação, homichota, homichota Homichota, homichota, homichota Homichota, homichota, homichota Homichota, homichota, homichota Espera só, manda uma só pro Geraldo de Madureira, Geraldo de Vila Valqueira aí também, valeu! Homichota, homichota, homichota Homichota, homichota, homichota O Geraldo de Campo Grande, Geraldo de Bangu, valeu! Homichota, homichota, homichota Homichota, homichota, homichota Chama sua amiga de nojenta, homichota Logo você que chupa onde ela senta, homichota Chama sua amiga de nojenta, homichota Logo você que chupa onde ela senta, homichota Fernandinha, fua a parte do perna tá boladão DJ, 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 DJ da condeleita fumadão Tu tem que ver o que ela faz quando ela aperta um balão Chama sua amiga de nojenta, homichota Chama sua amiga de nojenta, homichota E a moçosa do Youtube, hein? Seu monstro! Vai ter que secar E tem que tomar as olhas checa no poste Até a putaria lá vai ter que secar E tem que tomar as olhas checa no poste Na vinha de quatorze vai mamar caralho Se tiver quinze boto pra sentar E a bola aí vai! Preparar, hoje eu vou te empurrar Pode se preparar, a dopla vai te empurrar Conhece o mano usado, pergunta qual é Falou, falou que sua mama que ainda não é mulher Dá camisa dez aí porque ele merece Esse tem meu respeito Bata no peito com o categori Que bota couro ritmado no jacareca Seu pig! Então jogue essa xereca Jogue essa xereca O jaca virou o lago, tá cheio de perereca Vem! De quatro amiga! De quatro tu toma! Vem! Novinha foguenta, novinha sapeca Joga essa xereca E o dia de baile você vê curtir E a bola aí vai! E esse atravessa, então vem preparada com focas amiga Lá geral cai de base Que o Marquinhos tá comandando a putaria Sacanagem! E o Marquinhos tá comandando a putaria sacanagem Joga essa xereca Joga essa xereca O jaca virou o lago, tá cheio de perereca Joga essa xereca Joga essa xereca, o jaca virou lá, bota cheio de perereca Ela brotou aqui no jaca, vamos dar prazer pra ela Dá pra cara, puxou de cabelo, não dá prazer Então vai maquinha, quando é xerequinha dela Então vai maquinha, quando é xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar, amiga Caralho, porra, passa a jogar na xereca Vale do japa, vale do japa Vale do japa Pra você que tem uma amiga muito piranha Pra sua melhor amiga muito piranha Olha pra cara dela e canta assim Vale do japa A minha amiga muito piranha Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, 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 vem Vale do japa E aí? Vale do japa Esse é o podcast 007, DJ Marquinho do Jaca Essas malandras Vale do japa Assanhadinha Vale do japa Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vale do japa Vem pra favela Vale do japa Fica doidinha Vale do japa Então vem sentando a Senta e vá Malandras Vale do japa Assanhadinha Vale do japa Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Vale do japa Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vale do japa Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vale do japa Assanhadinha Vale do japa Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vale do japa Vale do japa Fica doidinha Vale do japa Então vem Vale do japa 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 Senta aqui Vale do japa Vale do japa Que vibe tão gigante aí Vem de ré no pirocão, de ré no pirocão Joga pra trás, joga pra trás E as novinhas, não, as novinhas não As pancareca tá descendo, tá no ritmo Vale do jacaré, tá gostosinho, tá muito bom As novinhas tá sentando, tá gostosão Vem de ré no pirocão, de ré no pirocão Vem de ré no pirocão, de ré no pirocão Eu gostozinho, eu gostozinho As novinhas tá sentando, tá gostosão Vem de ré no pirocão, de ré no pirocão Amostra, amostra o rabo, amostra o rabo Que barça o rabo, garota que no pau Levanta a porta, que barça, amostra o rabo Que barça o rabo, que barça o rabo Garota que no pau, levanta a porta, que caralho Caralho Que barça o rabo, que barça o rabo Então vem se envolver O Maquinha solta o beat E ela vem jogando Querendo dar pros traficar O Maquinha solta o Jacaré Maquinha solta o Jacaré Maquinha solta o Baile do Jacaré Maquinha solta o Jacaré Maquinha solta o São Baro do Jacaré Maquinha solta o Baile do Jacaré A menina com a cepeca de boneca Com a cara de sapeque Hoje eu quero fuder Prata aqui no baile do jaca Quer que mais fica forte Então vem se envolver Prata aqui no baile da praça Quer que mais fica forte Então vem se envolver O Gabriel do Morel O aluno passa no G Gabriel do Morel Tamo junto E ela vem jogando Querendo dar pros traficar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tento devagarinho O DJ Maquinha Tento devagarinho O DJ Maquinha Tento devagarinho Tento devagarinho Tento devagarinho A menina com a pepeca de boneca, com a cara de sapeque, hoje eu quero fuder Brota aqui no baile do jaca, quer que nós fica forte, então vem se envolver Brota aqui no baile da praça, quer que nós fica forte, então vem se envolver O Maquinha solta o beat e ela vem jogando, querendo dar para os traficar O Maquinha solta o jacaré, Maquinha solta o jacaré, Maquinha solta o jacaré A menina com a pepeca de boneca, com a cara de sapeque, hoje eu quero fuder Brota aqui no baile do jaca, quer que nós fica forte, então vem se envolver Brota aqui no baile da praça, quer que nós fica forte, então vem se envolver O Maquinha solta o beat e ela vem jogando, querendo dar para os traficar Ai cara lindo, ai cara lindo, já tu devagarinho, o DJ Maquinha solta o jacaré O DJ Maquinha solta o beat e ela vem jogando, quer que nós fica forte, então vem se envolver O Maquinha solta o beat e ela vem jogando, quer que nós fica forte, então vem se envolver garnish Nós cantamos, não acabou não lam so putaria, só putaria, vem Valida de Xaca votre ex者, válie do xaca Vali dai 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 dá dai 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 do xaca Vem o jeito que você basta, vem te necessitada de lá, no velho que te toca virar caca Toma, 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 toma Bota a mão no joelho e pira na bunda, bota a mão no joelho e pira na bunda Imagine você de quatro pro boy, de quatro pro boy, vai Vai, 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 de quatro tu toma, vai Toma 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 Tom Olha só o welcome!! Então toma aí Diego Souza do YouTube Seu monstro DJ Marquinhos, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas DJ Marquinhos, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Eu vou, eu vou pro jaca hoje Só que é minha primeira vez Eu vou pro jaca hoje Só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Joga essa xereca, o Marquinhos vai passar Ah, 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 ah Então joga aí Essa xereca, os faixas, a preta vai passar DJ Marquinhos, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas DJ Marquinhos, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Jaca hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro jaca hoje Só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, joga essa xereca O jaca virou lá, gota cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca O jaca virou lá, gota cheio de perereca Ela, ela, bruto aqui no jaca Vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxa os cabelos Tapa na borda dela Então vai maquinha, hein? Vamos na xerequinha dela Então vai maquinha, hein? Vamos na xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer A xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer A xerequinha dela Então vai pesadelo Então vai cabinha Então vai maquinista Então vai formiguinha Vamos na xerequinha dela E novinha, posso perguntar seu nome? Prazer meu nome, quero Toma aqui meu telefone Vou catucar teu boga, vai, mulher Esse é o teu popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no pó Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Tu vai tomar agora Tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Boca do casilboga Vou catucar teu boga Soca Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Eu só, eu só de chamei Porque teu tempo todo da hora Eu só, eu só de chamei Porque teu tempo todo da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no pó Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga E aí novinha posso perguntar seu nome? Prazer meu nome quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque do tempo pô da hora Só mais uma pergunta tu já tomou no pó Eu nunca tomei mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Boca do casilboga Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Boca do casilboga Vem que tu tá meu boga Eu só te chamei porque do tempo pô da hora Eu só te chamei porque do tempo pô da hora Só mais uma pergunta tu já tomou no pó Eu nunca tomei mas eu posso tomar agora Dá camisa 10 aí porque ele merece Esse é meu respeito Matando o peito com a categoria É que bota couro Ritmato no jacareca Vambora Vambora Eu do centro da cidade Tamo junto Então vem Vem Vambora E olha lá pelo jaca Vem esses tipos que é lixo Várias safadas jogando o mar quem quer foder contigo Pode vim fica a vontade O Kevin te leva pra base Hoje o bebê tá marrento Te come sem sentimento Cachorra safada joga Tchiquinte da capiroca Fielzão convoca Ela vem mulher jogando a choca Desce senta na piroca Sensualiza sua gostosa De 4 de 4 joga É disso que a tropa gosta É isso que a tropa gosta Desce senta na piroca Desce senta na piroca Sensualiza sua gostosa De 4 de 4 joga É disso que a tropa gosta Desce senta na piroca Sensualiza sua gostosa De 4 de 4 joga É disso que a tropa gosta Desce senta na piroca Baila do jacaré 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 Várias safadas jogando O mar quem quer foder contigo Pode vim fica a vontade O Kevin te leva pra base Hoje o bebê tá marrento Te come sem sentimento Cachorra safada joga Chiquinte da capiroca Fielzão convoca ela Vem mulher jogando a choca Desce senta na piroca Sensualiza sua gostosa De 4 de 4 joga É disso que a tropa gosta Jacaré 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 Todo sábado tem Baila do jacaré Sexta-feira Baila de Paris Sabadão Baila da Praça Todo isso no comando musical Eu ĐJ marquim do jaca Jacaré 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 Baila do jacaré Jacaré Baila do jacaré Tu sabe como é que é, de quatro sentar na pica, hoje tu tá no baile de jacaré Então, 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 vai no jacaré Vai flexionar na chota, baile do jacaré Vai jogar na chota, então vem jogando assim, vai Vai flexionar na chota, baile do jacaré Vai jogar na chota Senta pro bucetão, desce pro bucetão É bola pro bucetão, não tá muito bom Senta pro bucetão, desce pro bucetão É bola pro bucetão, não tá muito bom Agora vai no chão, vou colar no que se fala Jogo cabelo pra inimiga, afronta no baile do Baile do jacaré, jacaré, jacaré 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 Então desce, vai Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Valeu, Geraldo Chapadão aí também, tamo junto, valeu E Algo Souza do YouTube Seu monstro Do chão, 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 do chão Valeu, Geraldo Cachambi, Geraldo Meia aí também, valeu Então desce até o chão No chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão No chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, da pepeca do chão Sobrinha da favela, tô no bico da viala Ela vai me mamar, jogar esse negócio Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar O bico do meu arra, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Eu sou um sentimento, uma meixota que adora Que saudade de gozar nessa fira, DJ Marquinho, safadinho Vem que hoje eu quero é tu, eu quero o seu piro Eu fumei sua putaria, como de conforme tu botou Sensualiza aí vai Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou meu pau Vê lembrar nosso ensino fundamental, na preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Toma-se, 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 toma uma secuça de tapa na cara Senta na pique, vai fazer o teste, se for promovido, tu vai pra churumba Senta na pique, vai fazer o teste, se for promovido, tu vai pra churumba Eu sou sem sentimento, mano, eu choro, eu te adoro Baila do Jacaré, Baila do Jacaré, Baila do Jacaré Atenção menina, você não pode se apaixonar Jacaré, Baila do Jacaré Baila do Jacaré, Baila do Jacaré, Baila do Jacaré E aqui contigo tô pensando nela, Baila do Jacaré Não tem a culpa fim de namorar, Baila do Jacaré Tu basta de carinha que não presta, Baila do Jacaré Vai sentando sem compromisso, Baila do Jacaré Eu não quero namorar contigo, Baila do Jacaré Não vem dano de maluca não, Baila do Jacaré E rala, mozão, Baila do Jacaré Eu não quero namorar contigo, Baila do Jacaré Não vem dano de maluca não, Baila do Jacaré E rala, mozão, Baila do Jacaré 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 Hoje tu cai na base do jacaré, hein mulher, vem Esse aí é o meu show do abençoo do cenário, o abençoo do jacaré O trabo da portaria Sem calcinha de 35, que é a forte, ganha uma pincel X de porte do Kevin Você deu só de voar na garupa do tiquinha, tudo que ela Sai de quis, mano, o PT te deixa forte, patrocina a ronda De rolê com um catiço, tu tem que tá preparada, toma esse vento na cara Pega água e joga vale enquanto tu tá emprasado e te marquinhos faz a brava O menor aqui tá tampa, fofa porque sem sentimento Tá pula dentro e não tem o que tento Tá pula dentro e não tem o que tento O menor tá burratão e fofa porque sem sentimento Tá pula dentro e não tem o que tento Tá pula dentro e não tem o que tento Tapa na cara, tapa na cara, tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Eita caralho, caralho, eita porra, eita caralho, eita porra Sou safada, sou caixão, gosto muito de uma rua Eita porra, caralho, caralho, eita porra, caralho, caralho Adoro fudinha, tá rondé de um grandinho Que caralho essa foda, hein? Baile do jacaré Baile do jacaré Baile do jaca, vai Baile do jacaré Baile do jacaré Alô geral, lá do falete fogueteiro, valeu, tamo junto Baile do jacaré Baile do jacaré Eu falei que esse podcast vai dar o que falar Só as melhores Valeu, geral do arará, manda nós vamos passando de dois cada rocha Vamos passando de cocão Tamo junto, hein? A novinha conhece a prostituição Jacaré 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 Vale do jacaré Jacaré Baile do jacaré Jacaré E pro jacaré, jacaré Tapa na cara, puxou de cabelo do tapa na bunda do tapayy alô geren lessc duda alô geral da jamaica do jacaré sufo da bordo Já vou logo avisando eu não tenho namorada Dim, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando eu não tenho namorada Dim, 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 pode dar em cima de mim Dim, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme Pra você que fica no bairro do jacaré muito louca Pra você que fica no bairro do jacaré muito embrasado Vai bater o sininho, vai bater o sininho, vai bater o sininho Sini bateu Sini bateu Sini bateu Cine bateu Cine bateu Cine bateu Iago Souza do Youtube Seu monstro Sequência pra tu descer até o chão Pra tu descer até o chão Bumbu no chão Bumbu no chão Lá de quator Lá de quator Lá de quator Riqui-cato, riqui-cato, riqui-cato Rembales, 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 rembales Pra tua amiga piranha, hein? Bom, bom no chão, bom no chão Pra você que já fez amor dentro do carro Pra você que já namorou dentro do carro, neném Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta aqui vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje eu vou acabar com a tua marrinha, mulher O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca Eu botei no cu e saiu na boca O bravo da portaria A rapaziada quebra tudo Vambora 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 E aí Oi, no baile do J.K.E, tu sabe como é Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra manchendo Só os melhores do baile do J.K.E, tudo que roma, o baile do J.K.E Mas ela faz o macete, mas ela faz o macete, mas ela faz o macete Mas ela faz o macete, mas ela faz o macete Esse tem meu respeito, bota no peito com categoria É que bota o ritmado no jacaré, cara Pai do J.K.E, bota a bolinha, bucha minha calcinha Bota pra fora da linha, me deixa confusão Pai do J.K.E, tomando a linha de semana Paz e peta, puxa, 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 puxa Pai, vumbô, seu pique, podcast, exou no set, DJ Marquinhos do Jato, só as melhores É o podcast que vai parar a porra toda Vale do jacaré Vale do jacaré Vale do jacaré Buxa minha calcinha, bota pra fora a balinha Me deixa com tesão Vou dar nozinha de semana, pedinha Vou mostrar minha maminha pra tu ver o que é que eu vou Vai que bucar no meu bucetão Vem bucetão, vem Pra rapaziada que quebra tudo Vamos que vamos Seu monstro Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no país, é no país Bailo do jacaré Ai, me solta Bailo do jacaré Bailo do jacaré Bailo do jacaré Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Bailo do jacaré Deixa eu dançar Ai, me solta Bailo do jacaré Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Bailo do jacaré É onde tu queres, é onde tu escolhe, é onde tu recolhe Baile do jacaré Baile do jacaré Ai, me solta, porra Baile do jacaré Me solta, porra Baile do jacaré 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 Tá aqui, tá aqui Tocando em, tocando em, tocando em, tocando em, minha biseta vai É CDuFATO Essa novinha é a mais brava de toda favela O Chana do Jaca me falou que tomou tôm com dela Mas eu gosto de desafio, vou dar pra banhela Esse aí é Alves Souza, deu tudo, APIio, amor Saiu com ela, o brabo da portaria Então pega a visão, olha só Hoje, vai que tu jaca te come sapadinha Vai acabar com a tamarrinha Depois vai mandar tu vazar Tu cala, piranha Hoje, eu vou te comer sapadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazar Tu cala, piranha Vem, você tá no chão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Senta na pipa Senta na pipa Senta na pipa Chama suas amigas pra poder sentar na pica Vai Senta na pipa Senta na pipa Vai sentar na pipa Mostra o que tu sabe pra afrontar tua inimiga Senta na pipa Senta na pipa Senta na pipa Nossa razão se ta para a cara Masa razão se ta para a bunda Senta na pica, vai fazendo teste, gente Vai pro movimento, tu vai pra cima Senta na pica, senta na pica, senta na pica Até o chão, até o chão, até o chão, vai Tenta na pica, ator Senta na pica, senta na pica, senta na pica É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver E meu pau é um meiota Tenta na pica, tenta na pica, ator Pra você que tem um vizinho, uma vizinha muito fofoqueiro Muito fofoqueira Essa daqui você tem que cantar pra ela Sabe por que passa e finge que não te vejo O que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não tem desconfiança Não tem me roublar Não falo em caixa direito E respeita se tu quer ter respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô ameaça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Quero que tu vá pra tomar no cu Para de tomar conta da minha vida Mas que puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo toleiro Quero que tu vá pra tomar no cu Para de tomar conta da minha vida Mas que puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo toleiro Quero que tu vá pra tomar no cu Seu monstro Caraca, eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tenh quatorze, o olho duas vezes Te largo o aço Tenh quatorze, o olho duas vezes Te largo o aço Tenh quatorze, o olho duas vezes Os cria te largam o aço Os amigo te largam o aço Ela faz o macete na pique, macete na pique, macete na pique Ela faz o macete na pique, macete na pique Bale do Jacob, guia o foco delas Joga a xereca, joga a xereca Vota a G4 e puxa o cabelo dela Vota a G4 e puxa o cabelo dela Joga a xereca, joga a xereca Vem pro Marquinhos, ela vem de perna aberta Vem pro Marquinhos, ela vem de perna aberta Pra nossa tropa, ela vem de perna aberta Joga a xereca Eu já ajudei o Castilho, eu já dou bandeira, dois tamo junto Tu vai sentar, tu vai sentar Luginaldo da Barra da Tijuca, tamo junto aí Valeu, Luginaldo do Recreio, eu vou bosta Botana, botana, botanela E tu, no pi, 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 no pi Tá indo aí atrás de tu, hein? 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 É putaria Tá indo aí atrás de tu, hein? 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 Tá indo aí atrás de tu. Não sei um pedaço do cinema Aqui tá indo aí atrás da idade Tá indo aí atrás de tu, hein? Tá indo aí atrás de tu, hein? Tchette. Putaria onde as piranhas sacava Deixei-lhe tocar o mar de beijar Deixei-lhe tocar o mar de beijar Só na... E aí, Marquinho do Chaca! É a dolação da concorrência!